Finalmente está na hora de colher os meus mirtilos Eu aproveitei que o sol deu uma treguinha aqui porque está muito quente, gente Está muito quente, muito quente mesmo E eu vou aproveitar para colher os mirtilos Olha isso, gente, que coisa mais linda que está Ó, carregado Olha isso Ó Olha isso, está carregado E eu vou mostrar tudo para vocês Olha só, gente Eu já comprei ele produzindo Eles estavam bem pequenininhos Assim, ó, se vocês voltarem alguns vídeos, vocês vão ver ele E até chega a estar pesado, ó Daqui eu tinha que colocar um outro tutor E acabei por não colocar E agora parece que quando ele amadurece Ele aumenta o tamanho A gente achou que ele ia ficar assim, bem pequenininho Mas parece que quanto mais roxinho ele vai ficando Ele parece que vai crescendo também, ó Olha esse cachinho como está cheio E agora chegou a hora da colheita Vamos ver o tanto que a gente vai colher nesse pezinho de mirtilo num vaso Viu o que? 30 litros? É um galão daquele lá, de água Quase, né? Não é Porque o galão é mais fininho É como se fosse 30 litros, gente Agora vamos lá Ai, saiu com a facilidade Então está madurinho Ó Ai, que facinho de colher Ai, que lindeza, gente Olha só, gente Esses daqui estão mais pequenininhos Eu quero ver o sabor Muito facinho de colher, gente O mouse de baixo Vou colher só os que estão assim mais Fui, caiu um Os que estão mais roxinhos Gente, deu muito Imagina uma plantação disso Bom Gente, que coisa boa Colher isso daqui É muito gostoso É mirtilo São mirtilos Vamos colher? Quer colher? Tem que colher uma Peraí Eu posso colher pra você? Vai, cole Olha, é o mais roxinho Isso, ó Tá vendo? Mais roxinho Vai Eu vou pegar tudo Vem, filho Você vai pegar tudo? É isso aqui É isso aqui É o roxo Só os roxinhos Só os roxinhos Os que estão mais rosa e pequenos O que é isso? Esse não Esse daí está muito pequenininho Tem que ser os mais escurinhos Comprei um aqui Um aqui Ai, meu Ai, meu Será que estão docinhos? Esperemos Está aqui o roxo É É isso Tem que ser os roxinhos Olha o pequenininho roxinho Pai, olha o pequeno roxinho Olha o pequeno roxinho E copinho Está encontrando muito? Cai no chão Pega, pode pegar Não, não Põe aqui Vai lavar Todos eles vão lavar Pai, lava isso Aqui, pode pôr A mãe vai lavar esses também O que colhe também tem que lavar Vai Gente, que coisa boa isso É satisfatório É satisfatório É gostoso, né? Você arrancou? Olha o pequenininho também Ele sai muito facinho Olha o pequenininho Olha o pequenininho É pequenininho Ui, quase arranquei ali Vai, vai tirando aí Vamos ver o tanto Olha só O tanto que já tem Vai Vamos estar nos desenhos Vai, vai indo aí Depois a gente mostra o resultado Olha só, gente Ó Essa foi a quantidade Eu acho uma boa quantidade Para um pezinho desse aqui, ó E ainda tem mais Não acabou não, gente Eu não tirei tudo não Ainda tem mais alguns ali E outros que vão amadurecer Ó Ainda tem Bastante Então essa daí foi a Essa foi a colheita de mirtilo Mirtilo em vaso Curte Comenta Compartilha esse vídeo Gente Se inscreve no canal A maioria das pessoas Que assistem os nossos vídeos Não são inscritas Não custa nada Se inscrever no nosso canal E a gente ainda está trazendo Novidade Coisas interessantes Aqui para vocês Eu queria pedir para vocês também Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do meu pé de mirtilo Vocês conhecem a fruta Se vocês já comeram Se vocês gostaram Se não gostaram Se você tem um pezinho em casa Conta aqui Sua experiência com os mirtilos E eu me despeço aqui de vocês Com a primeira colheita Os mirtilos Estou muito feliz Gente Estou muito feliz com o resultado Da colheita Crianças me ajudaram E está aqui Poderia ter ficado melhor Quem sabe na próxima estação Não sei se eu vou ter que podar E se eu vou ter que estudar Se eu vou ter que podar Mas eu sei que ela vai Ela vai secar As folhas vão cair Quando for na época Outra vez Ela vai rebrotar Então é isso aí pessoal Até a próxima Aquilo que eu falei para vocês Se inscreve Curte Compartilhe Não custa nada E eu sempre estou trazendo Novidades para vocês Beijinhos E até mais E até mais